Pois é, esse ano não foi fácil para o governo de Rodrigo Rollemberg. Em entrevista ao CB.poder de hoje, o governador prometeu fazer uma reforma administrativa a partir do ano que vem e fez um balanço da sua gestão à frente do Buriti. Após dois anos de governo, precisa de uma sacolejada, digamos assim. Nós estamos avaliando isso com muita tranquilidade. É possível que hajam algumas mudanças, poucas mudanças no governo. Para quando? Janeiro. A reforma administrativa prometida para o ano que vem é para tentar colocar o governo nos trilhos e fazer a máquina andar. Mas a tarefa não parece ser a das mais simples para o comandante do Palácio do Buriti, que desde que assumiu o cargo, enfrenta problemas na gestão. A saúde foi a área que causou o maior desconforto ao governador Rodrigo Rollemberg, que atribui os problemas à gestão passada. O governo vai continuar trabalhando no sentido de melhorar a gestão, de agilizar os procedimentos de compras de medicamentos, de manutenção de equipamentos. Agora mesmo fechamos um acordo com a empresa para fazer a manutenção dos equipamentos, dos tomógrafos, dos mamógrafos. Isso deve melhorar. Estamos fazendo várias licitações que há muitos anos não eram feitas. E continuamos insistindo que as organizações sociais são a melhor forma de gerir as unidades de pronto atendimento. e vamos tentar implementadas ao longo de 2017. E não para por aí. Para conseguir pagar o salário do funcionalismo público até fevereiro, o GDF precisou recorrer mais uma vez ao IPREV, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos. Ao todo, serão utilizados 493 milhões do IPREV. Rollemberg garante que com a arrecadação haverá dinheiro para os salários no ano que vem. A partir de fevereiro, março, nós temos ingressos de receitas como IPVA, como IPTU, e isso acaba equilibrando a arrecadação do Distrito Federal e permitindo o pagamento do salário dos servidores ao longo dos próximos meses. O casamento com a Câmara Legislativa, que já não andava muito bem, ganhou um novo capítulo com a eleição de Joy Valley para a presidência. Rollemberg vai precisar de muita conversa para se reaproximar do distrital, que venceu a Gaciel Maia, o candidato do Palácio do Buriti. Tenho o maior respeito, o maior apreço pelo deputado Joy Valley, muita identidade de pensamento e tenho convicção que ele tem todas as condições para dirigir bem a casa e colocar os interesses de Brasília acima de qualquer interesse particular, pessoal ou partidário. O governador atribuiu à crise econômica que afetou o país a dificuldade para conseguir cumprir grande parte dos programas de governo prometidos. Mas para 2017, ele promete cumprir algumas metas, como a infraestrutura do sol nascente em Ceilândia, a conclusão da segunda etapa do Hospital da Criança, a inauguração do aterro sanitário em Samambaia e a desativação do lixão da estrutural. Tudo isso sem aumentar os impostos. Não pretendemos fazer aumento de impostos. Nós estamos apostando na retomada do crescimento econômico e com o aumento da arrecadação a partir da retomada do desenvolvimento econômico.